E a primeira estimativa de intenção de plantio, também divulgada hoje pela CONAB, mostra que a área deve aumentar no país. Mas técnicos da própria CONAB reforçam que os resultados finais vão depender do clima e da tecnologia usadas pelos agricultores. A área plantada de algodão, milho e soja vai aumentar. O arroz, o feijão e o trigo vão ocupar menos espaço. A produção agrícola vai cobrir 51 milhões de hectares entre 2011 e 2012. Quase 3% a mais do que os quase 50 milhões de hectares da safra atual. O emprego de fertilizantes deve crescer, assim como o uso de tratores e colheitadeiras. Mas a estimativa é de uma produção menor. Serão no máximo 160 milhões e 600 mil toneladas de grãos. Na safra passada, os produtores colheram quase 163 milhões de toneladas. O Ministério da Agricultura informa que o motivo da queda é o clima, mas afirma que não haverá problemas no abastecimento. No abastecimento interno, tanto no presente momento como para o ano que vem, nós não vemos dificuldades com relação ao abastecimento. Os preços ficando mais ou menos nos patamares que estão agora. Ressalvado aquelas situações, por exemplo, no pico da colheita, nós teremos uma baixa maior dos preços. E depois, na medida que vem entre safra, com a recuperação, um perfil de variação de preços agrícolas mais ou menos nos mesmos patamares deste ano. Essa estimativa de produção menor que a da safra passada pode não se confirmar. A Conab fez uma previsão cautelosa, mas afirma que a colheita do ano que vem pode bater novo recorde. A tendência de chuva com regularidade nos próximos três meses, principalmente aqui no centro-oeste, dá uma sinalização muito positiva. E mesmo essa preocupação que se tem em relação a uma possível estiagem no sul, poderá não se confirmar e, portanto, os dados, os números para o ano que vem, podem novamente ser surpreendentes em relação a esse ano. O governo também prevê que a renda para o produtor deve se manter num bom nível. Em função dos volumes que nós colhemos e na expectativa de preços que tem para 2012, certamente a balança comercial brasileira terá uma participação muito importante da produção agrícola.